Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, duas notas prévias em resultado também das intervenções que tem tido. Nós só lamentamos de facto é que não tenha tido o Governo tanto carinho e tanto cuidado pela salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, nomeadamente daqueles que foram despedidos, como teve com a dinamização do tecido empresarial português, como dizem, e que não é isso que colocamos em causa, não é? A dinamização do tecido empresarial português que colocamos em causa. A pena é que não tenha tido os mesmos critérios para aqueles que dão o litro lá nesse tecido empresarial. Sr. Secretário de Estado, já agora só uma nota. Tem recorrentemente quase que insultado todos os seus antecessores, entre aspas, não faço essa cara, todos os seus antecessores, porque quando o Governo chegou em 2005 é que salvou o mundo, estávamos em risco de perder todas estas, mas foi a própria TMN que anunciou aqui, que disse aqui, que o lançamento da 3G em 2005 se deve exclusivamente à capacidade das operadoras de apenas colocarem no mercado 3G e de lançarem aquele produto comercial em 2005. Portanto, mesmo que o seu Governo tivesse chegado em 2004, muito dificilmente teria conseguido fazer com que as operadoras lançassem um produto comercial que não estava pronto em 2004. Longe de mim, como deve calcular, estar aqui a fazer a apologia de um Governo com o qual tenho tantos antagonismos como tenho com o seu, mas a verdade também julgo que importa e dignifica os trabalhos da Comissão. Sr. Secretário de Estado, eu queria tirar aqui algumas dúvidas, admito que possa ter sido mau entendimento meu. Referiu a listagem dos preços, nem chegou a referir toda, dos preços dos computadores que estavam disponíveis nessa altura e agora acabou por nos referir as licenças de chapéu, os contratos de chapéu que fez com a Microsoft, precisamente aqueles que vieram, aqueles que integram o Magalhães e que são ao fim e ao cabo contratualizados com o Ministério das Obras Públicas e que depois se ramificam num sublicenciamento para os diversos beneficiários. A pergunta que eu lhe quero fazer é, o Sr. Secretário de Estado, quando referiu aqui os preços das máquinas, do Aspire One, do EPC e de um conjunto de outras máquinas, estava a referir preços, e eu conheço os preços, que incluem licenças de software. Esses preços que estava a referir incluem licenças de software. Não, estou-lhe eu a dizer porque eu conheço os preços. Mas as licenças de software eram despiciendas, tendo em conta que o Governo já dispunha de uma licença de chapéu. Então não podemos comparar o incomparável, Sr. Secretário de Estado. Não podemos comparar o preço que é feito por uma máquina sem licenças de software, nas quais o Governo depois introduz a licença que tem, que contratualizou à parte com a Microsoft, com o preço das máquinas que nos referiu, de outra produção estrangeira, independentemente disso, que já contém a licença de software e que já está incorporizada. Portanto, essa não é uma comparação leal e justa. Portanto, devíamos no mínimo eliminar a componente software, tendo em conta que o Governo conseguiu, por outra via, fazer um contrato mais vantajoso no que toca à licença de software. Ou então, admito que eu possa ter percebido mal, mas Sr. Secretário de Estado, friso que eu conheço os preços das máquinas, e os preços que referiu contêm e incluem as licenças de software proprietário, sim, do sistema operativo, e regra geral das ferramentas de produtividade, algumas delas, nem todas. O IPC não, porque traz da Java, traz, vamos... Mas algumas outras têm. Pronto. Independentemente disso, a maior fatia do licenciamento de software, como sabe, também regra geral reside precisamente no sistema operativo proprietário, e portanto, aliás, até há pacotes em que as ferramentas de produtividade vêm à borla na licença do sistema operativo. Para terminar, e porque há pouco não nos respondeu, ou tentou responder, ou tentou contornar, Mário Lino, Mário Franco, disseram-nos que a Fundação tinha sido uma ideia das operadoras. As operadoras dizem-nos que nunca propuseram tal coisa, e mais. A Vodafone, o Presidente da Vodafone, António Coimbra, chegou mesmo a afirmar que dispunha de um parecer técnico-jurídico dos seus serviços, que dizia que o fundo tinha todas as condições para ser utilizado e que não era necessária uma fundação. Pergunto-lhe novamente, de onde, de onde, vem a necessidade de uma fundação? Quem é que decide a criação da fundação? E que outras soluções terão sido equacionadas para a gestão do fundo? São três perguntas que se resumem ao mesmo tema, que julgo que também são de fácil resposta.